A Comissão Episcopal para o Ecumenismo e o Diálogo Interreligioso da CNBB promove de 13 a 15 de setembro, Encontro de Formação e Convivência Ecumênica. Os detalhes com Beatriz Duarte. Para padre Marcos Barbosa, assessor da comissão, o encontro é uma oportunidade de reunir e fortalecer o trabalho nos regionais da CNBB. Esse ano em setembro, um encontro de formação e de convivência ecumênica. Se confraternizar e se conhecer melhor e fortalecer os nossos trabalhos em relação ao ecumenismo nas nossas dioceses, nos nossos regionais da CNBB. E de formação, para que a gente possa mais ainda trazer para bem perto da vida da nossa igreja, das nossas dioceses, das nossas paróquias e comunidades, esse belo tema do ecumenismo. O tema do evento será a DINICEA, caminhando juntos rumo à unidade. A ideia é recordar os 1.700 anos do concílio de NICEA, que serão completados no próximo ano, durante o Jubileu da Esperança. Nós vamos trabalhar um livro do Frei Volney Bergenbrock, que é um franciscano de Petrópolis, que escreveu um livro recente, saiu pela editora Vozes, o livro A Difícil Arte do Diálogo. Eu acrescentaria, já falei isso com o Frei Volney, a difícil, mas a bela arte do diálogo. Mas que é difícil, que a gente vai trabalhar isso, né? O que ainda nos falta para a gente acolher, compreender e trazer para bem perto do nosso cotidiano essa dimensão tão linda que é intrínseca da nossa fé, a dimensão da unidade. Um outro conteúdo que será sobre o concílio de NICEA, 1.700 anos, que no próximo ano, ano do Jubileu, 2025, também se comemora 1.700 anos do primeiro concílio ecumênico. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão. Beatriz Duarte, para a Rede Vida, de televisão.